A reportagem da Rádio Clube 98 está em contato com o Rodrigo Carvalho, que é advogado, 26 anos, nascido aqui na cidade de Patos de Minas. O Rodrigo Carvalho está passando por uma situação muito complicada, precisando de doador para a medula óssea, está com caso de leucemia. Rodrigo, bom dia. Conta mais pra gente como que esse caso se ocorreu. Vamos tentar procurar uma situação aqui divulgando na rádio para que o senhor possa conseguir esses doadores. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nesse momento eu fui diagnosticado como um portador de leucemia mieloide aguda, onde após dores nas pernas, meu quadro foi se aprofundando, até que descobrimos que essa dor era uma causa de uma leucemia mieloide aguda. Fiz tratamentos, passei por quimioterapias, e nesse momento a minha solução que pode vir a me curar é um transplante de medula óssea. Com esse transplante de medula óssea, a gente precisa de algum doador compatível comigo que vá me ceder essa medula e me tornar apto a continuar vivendo, porque sem a medula, sem as defesas do corpo, não existe essa possibilidade. Então nós estamos aí numa campanha, lutando, acreditando com muita fé que alguém vai se dedicar, vá até o Hemocentro, vai fazer essa doação e vai se tornar compatível comigo. Rodrigo, é uma doação rápida, é uma doação que em torno de 10 minutos no Hemominas de Patos, no Hemocentro de qualquer cidade, em Patos de Minas a pessoa se cadastra, se disponibiliza e caso se torne doador, para mim ou para qualquer outra pessoa, ela se dispõe a salvar uma vida. Rodrigo, há quanto tempo que isso aconteceu com você? Como que foi acontecendo isso? Eu comecei a sentir dores na perna no meio do mês de, bem no início do mês de maio. E a partir do final do mês, no finalzinho do mês, eu já comecei a ter alguns diagnósticos mais precisos. No dia 17 de maio eu tive a certeza de que era uma leucemia. Aí eu fui estudando um pouco mais, até descobri que a minha se tratava de uma leucemia mieloide aguda e que para esse tipo de leucemia, que é essa das mais graves, mais agressivas, o único tratamento possível é o transplante de medula. E como que faz então, para quem está se interessado, às vezes quer entrar em contato com você para tentar descobrir um pouco mais como que pode te ajudar, pode estar entrando em contato com você ou é diretamente no Hemocentro, estilo de medula óssea, você tem essa informação para estar passando? Para quem tiver, acredito que aqui é a cidadania 3, 2, 1, o povo patense vai estar se simbilizando para estar te ajudando. Como que pode ser feito isso? Já, eu já venho fazendo campanhas, já venho tentando mobilizar nas minhas redes sociais. Quem quiser acompanhar, eu tiro dúvidas, esclareço sobre a doação, sobre o cadastro, para a doação de medula óssea. Qual que é a rede social? O pessoal está divulgando, o pessoal está acompanhando. É rodrigo.ca.o, no Instagram. Isso, Instagram. Então, rodrigo.ca.o. Isso, eu tiro dúvidas lá, falo sobre o meu dia a dia, tento mobilizar a importância, porque essa doação, esse cadastro, não iria diretamente para mim. Esse cadastro vai para um banco de doadores mundial. E caso você seja compatível com qualquer pessoa no mundo inteiro, você vai estar salvando a vida de alguém, dando basicamente um pouco da sua medula. Então, assim, você estaria doando vida sem perder nada. Então, eu acho que não tem porquê a gente se negar, a gente não se disponibilizar a salvar uma vida. Então, aqui em Patos, para estar fazendo isso, para estar tentando ajudar você de alguma maneira, ajudando a população mundial, apenas indo no Hemocentro, falando que quer ser um doador de medula óssea. Isso, vá ao Hemocentro, em torno de 10 minutinhos, é um formulário bem rápido de ser preenchido. Eles vão recolher 5 ml do seu sangue. A partir daí, os seus dados já estão disponíveis no Redome, que é um banco nacional e mundial. E você já está disposto a salvar alguém, que eu acho que não tem gesto mais bonito, mais nobre, mais gratificante do que esse. É isso mesmo. Rodrigo, obrigado pela participação do senhor 321. Rodrigo, obrigado pela participação aqui na Rádio Clube 98, que possa ter boa sorte nessa caminhada de ganhar aí uma nova vida e que Deus abençoar que vai dar certo. Eu agradeço, muito obrigado. E que o pessoal possa se conscientizar, além dessa causa que tem o meu intuito de me ajudar, eu creio que se daqui 5, 6 anos alguém que hoje está se cadastrando chegue a ser compatível com alguém, acho que já fez valer a pena toda essa campanha, já fez valer a pena uma vida salva. Então, doi pessoal, eu acho que deve ser tão gratificante que não tem algo que se exprita. Vai dar tudo certo, Rodrigo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Luiz César. A Rádio Clube 97, o repórter Luiz César. A Rádio Clube 98, o repórter Luiz César.